Prédios debaixo do queijo O meu assassino é um tamanduás P Pra minha cadeira, comprar mais prata Caidad Chegoei de coisa Etra Gargê É o nome tem que te falar Vim na rolocaсть Drogo Loca E E Você Loca E E E Pronto Drogo Malcolm Realidades Vem esse slack, cobra, viciou em cash Saímos ganhando, vou te dar um WF 400 dólares bolado em um pack Fora de support, posta de que gosta de pet Polen usuário é suíra, mexe com a família é periga Prédios debaixo do quente O meu assassino é um tamanduai Pra minha cadela, comprar mais prata Coisa quente, coisa quente, briga, gente, droga, comer, bora, sem dinheiro Vim na boca, quer de novo, loca, easy, easy, easy Você é loca, easy, 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 easy Brutal 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 Brutal